E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu tô aqui trazendo uma resenha de um perfume nacional que eu gosto bastante Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o like Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal Vou deixar passando pra vocês o meu Instagram, me segue por lá Lá a gente bate bastante papo, eu posto as coisas que eu estou recebendo Os perfumes que eu estou usando, que eu estou testando Então me segue por lá que a gente troca bastante ideia Espero que vocês gostem, fiz essa resenha com bastante carinho pra vocês Não é um perfume que a gente escuta falar muito por aí nos grupos de perfumaria Até mesmo resenha, então eu vou tá passando pra vocês as minhas impressões Lembrando que eu não sou perfumista, eu não tenho curso de perfumaria O que eu tento trazer aqui nas resenhas é como o perfume se comporta na minha pele O que que eu sinto e quais são as minhas percepções sobre a fragrância, tá ok? Então vamos lá! E o perfume em questão é esse aqui Ototemo Deep Blue Que fragrância feminina maravilhosa da casa Láqua de Fiore Como eu faço em todas as resenhas Eu gosto de trazer pra vocês aqui a apresentação completa do frasco Ele vem escrito assim em azul, tá vendo? O frasco é assim Essa tampa é uma tampa vazada Muito elegante, muito sofisticado esse frasco Tem um borrifador bem bacana, já vou mostrar pra vocês Até borrifa bem, espalha assim uma grande bruma Mas não é de tudo um borrifador ruim não Espalha uma boa quantidade de perfumes Então é assim o frasco É uma caixinha simples Uma caixinha azulada Bem padrão Não tem contra caixa aqui Ela tem lá no fundo aquela proteção Como se fosse uma base, tá vendo? E também tem essa proteção Que vem logo aqui no borrifador do perfume Quando você abre a caixinha Junto com a tampa Bem assim, ó Dessa forma Tá? Então a apresentação dele é isso aí E antes de falar aqui nas notas Como o perfume se comporta na minha pele Eu quero mandar um grande abraço aí Pra Cláudia Superbe Minha sogra Que é apaixonada com essa fragrância Assim como eu gosto bastante É uma fragrância feminina Que tem um destaque bem precioso aí Na minha coleção Então um grande abraço pra você Cláudia E assim como eu você gosta bastante Dessa fragrância Eu espero que você goste da resenha Esse perfume sai assim Com uma nota frutada E uma nota cítrica É essas notas que a gente tem De descrição da fragrância Mas o que eu realmente sinto Na minha percepção Na minha pele São notas como se fosse Notas azuladas Dessas notas de frutas Que pra mim Chega um pouco perto assim De uma nota de uva De uma nota de ameixa Algo que vá um pouco assim Nesse sentido E a parte cítrica dele Passa rapidamente Deve ter uma tangerina Um limão Porque não vem descrito Nas notas dele Mas Assim o que eu pego É um pouquinho desse cheirinho de uva Que também não fica muito tempo não Coisa de uns 10 a 15 minutos Essa é a saída que eu sinto Na minha pele Quando ela vai ganhando Os contornos dela Da nota de corpo Eu sinto uma nota Que se parece Com a tuberosa Eu acredito Que ele tem tuberosa sim É bem É bem perceptível Ao meu olfato Juntamente com a magnólia Ele tem sim Esse início Um pouco mais Frutado Eu sinto Essas frutas Um pouco desse dulçor Como se fosse da uva Como eu disse E depois ele vai ganhando Esses contornos Um pouco mais floral Mas não fica aquele floral Comum De todos os perfumes florais Que a gente tem É como se fosse um floral Cremoso Ele fica assim Um pouco mais cremoso Na minha pele Um pouco mais Adocicado Um pouco mais macio Eu diria que até Um pouco mais sensual Essa nota dele Esse meio dele Com essas notas florais Parece que tem sim Alguma coisa que dá Essa cremosidade Que dá essa sensualidade Para a fragança Nas notas de fundo Eu sinto Sândalo Baunilha E almisca E realmente São as notas Que são descritas E que eu consigo perceber Bem evidente Na minha pele Então como eu disse Para vocês Ele abre com esse dulçor Ganha esse corpo Um pouco mais Cremoso E se mantém Com essa cremosidade Com essa sensualidade Com essas notas de fundo Que eu passei Para vocês É um perfume Que eu não diria Pelo menos na minha opinião Não é um perfume Para você usar No dia a dia No trabalho Quando a gente fala assim Mais uma vez Eu falo O perfume é seu Você pode usar A hora que você quiser Mas ele traz Para mim sim Esse toque De sensualidade De sofisticação Então assim Para um dia a dia Para um trabalho Para uma coisa corriqueira Eu usaria Uma outra fragância Eu acho sim Que ele Ele pede Essa situação Um pouco mais Assim De duas pessoas De um encontro Romântico De algum Alguma atividade Que te peça Uma certa formalidade Uma certa imposição Sabe quando você Está querendo ser imponente Chamar atenção Mas sem ser gritante Com aquela sofisticação É isso que essa fragância Traz para mim Pelo menos A minha pele Ela se comporta Dessa forma E eu não posso Deixar também De mencionar A performance Na minha pele Ele não é um perfume Bombástico Ele não é um perfume Doce Como eu disse Eu acho ele Um pouco mais É cremoso mesmo Ele tem uma performance Com uma projeção Na minha pele Em torno de uma hora e meia Mas nada muito Gritante Evidente É algo mais próximo Do corpo Não é aquela Aquela fragrância Que você passa Nossa Está deixando um rastro Imenso Na minha pele Ele não se comporta assim Ele é um pouco Mais contido Agora fixar Ele fixa bem Na minha pele Ele está fixando Coisa aí De umas sete horas Mais ou menos Se for num clima Um pouco mais ameno Ele se comporta melhor Aí ele passa Da casa de oito horas Mas se for numa temperatura Assim De uns Trinta Trinta e dois Trinta e cinco graus Ele fica mesmo Aí na casa De umas seis horas e meia Às sete horas Então não tem Uma grande performance Na minha pele não Então ele é um perfume Que me traz Uma exclusividade Um tom de sensualidade O que eu tenho Um pouquinho assim Que lembra Não é nem que é parecido É o meu Ilia Secreto Que tem essa notinha De uva Né? Esse lado um pouquinho Mais frutado Mas é só o início É só essa nota Depois nada a ver Um com o outro Então eu não tenho Muita coisa na coleção Que se pareça com ele não E esse lado dele Um pouco mais adocicado Um pouco mais cremoso Não é gritante Todo mundo sabe Que eu não gosto De perfume gourmand Então ele é realmente Levemente adocicado Uma fragrância maravilhosa E é a única fragrância Que eu tenho Da casa Láqua de Fiori Eu não tenho Outros perfumes deles não Só esse aqui Então pra resumir É um floral Frutado Cremoso Tem uma performance Mediana na minha pele Não é um perfume Bombástico Nada que você Vai chamar atenção demais Ou que projete muito Mas ainda assim Eu recomendo De olhos fechados É só tem um detalhe Não é um perfume barato Eu comprei essa fragrância Aí no ano De 2020 No final de 2020 Por quase 200 reais Então assim Nessa época Eu já custava isso Mas pra mim Ele traz sim Essa sensualidade Essa sofisticação Que vale o custo Como não achei Cupom de desconto E não achei promoção Eu comprei esse mesmo Com preço cheio Então recomendo demais O Totemo Deep Blue É uma fragrância sim Dentro da perfumaria nacional Sofisticada Sensual E que realmente Você não vê Muitas pessoas usando não Te traz um certo Ar de exclusividade Recomendo De olhos fechados Então essas foram As minhas impressões As minhas percepções Acerca desse perfume Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Peço mais uma vez Deixa o like Me segue lá no Instagram Comenta aqui embaixo Eu quero muito saber Quem conhece essa fragrância Quem usa Como que é a performance Na sua pele Porque tem pessoas que falam Que antigamente fixava mais Eu não sei Pra mim é uma fragrância Recente Que eu tenho aí na coleção Não tenho muito tempo Não conheço Há vários anos Então comenta aí embaixo Pra mim Se você conhece Se você gosta Como que você usa Se é mais ou menos Nessa situação Ou se você realmente Faz ele de um perfume Assinatura Vamos trocar essa ideia Fiquem todos com Deus Um grande abraço Tchau tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo